Música Yes, nós temos banana, banana pra dar e beber Banana menina, tem vitamina, banana me importa e faz crescer Yes! To be or not to be, that is the question! Ai, tomar no culo! Nunca na minha vida eu tomei um sorvete desses Sandra, eu não doi, eu não doi, eu não doi, eu não doi Seu Abelardo, a gente não vive só de comida Abelardo Casa Está mudando Mas ele não tem família Nós temos demais Ui Brasil Precisar Many Towers Golden Towers É preciso castigar Meter medo Puta fascista carioca É foda O grande golpe Acabou com esses refúgios E eu E eu 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 E eu E eu E eu U